Salve rapaziada, Igor Siany aqui e bora começar mais um vídeo nesse canal? A gente vai fazer uma sobremesa aqui rapaziada, de chocolate com leite ninho Muito boa, deliciosa, mas antes de começar esse vídeo a gente tem mais de 300 vídeos nesse canal Então não esquece de se inscrever e de deixar aquele like que você aprende muita coisa legal, fechou? Então bora começar esse negócio, solta a vinheta Rapaziada, a primeira coisa que a gente vai fazer é derreter um chocolate aqui no micro-ondas, tá? De 30 em 30 segundos, tomar cuidado pra ele não queimar E você pode derreter no banho-maria também se você preferir, fechou? Então vamos lá, primeiro eu vou quebrar aqui nosso chocolate em um recipiente que vá ao micro-ondas, tá? A gente quebra ele aqui pra dar uma ajudinha, né? E a gente vai levar ele pra derreter Ó rapaziada, derretido aqui nosso chocolate E eu super recomendo esse chocolate que eu usei, que ele é muito fácil A gente já fez vários testes e esse daqui é o que derrete melhor, beleza? Agora rapaziada, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar uns copinhos descartáveis aqui E vai colocar um pouco desse chocolate na base de cada um, tá? Então eu venho aqui, ó E coloco um pouco de chocolate nele Vou fazer uma caminha aqui, ó Desse modo Até a metade do copo mais ou menos, tá rapaziada? Não vou encher o copo, tá? Vou colocar até a metade dele o chocolate aqui, ó E fazendo uma caminha Rapaziada, fizemos a base aqui Agora eu vou levar isso aqui pro freezer Enquanto eu faço o recheio Pra fazer o recheio aqui A gente vai usar duas colheres de leite em pó E um pouco de água, rapaziada Vem comigo A gente vai misturando a água aos poucos E bora mexer aqui esse negócio A gente vai fazer uma massinha bem líquida Pra gente colocar em cima Retiramos aqui nosso chocolate do congelador E ficou uns 5 minutinhos lá Já endureceu bastante E bora aqui fazer a outra parte do nosso sobremesa Ó, rapaziada O que a gente vai fazer agora? A gente pegou do congelador Bem rapidinho, tá? Ele já endurece Agora com a ajuda de uma tesoura A gente vai cortar aqui um pedacinho E a gente vai abrindo ele aqui, ó Ó, ele forma um copinho Olha isso, rapaziada Ó, retiramos aqui Agora a gente vai pegar a nossa misturinha de leite ninho E a gente vai colocar aqui dentro do nosso copinho Rapaziada, pronto aqui nossa sobremesinha de Kinder Ovo Olha só, que belezura Copinho de chocolate Com o nosso recheio de leite ninho Rapaziada E o sabor desse negócio Fica uma delícia Fica igual o Kinder Ovo, rapaziada Igualzinho Olha isso Bora experimentar? Hummm 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 Isso é louco, rapaziada Hummm Então é isso Mais um vídeo do canal Sobremesa deliciosa, rapaziada Não esquece de se inscrever no canal De deixar aquele like Pra não perder nenhuma novidade Lembrando que a gente tem dois vídeos por semana Fechou? Até o próximo vídeo Tamo junto